A minha orientadora não aceitou o tema que eu propusso, estava pesquisando há algum tempo sobre o tema. É, Maicon, eu... Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você tem dúvidas sobre como fazer o seu TCC, você chegou ao canal certo. Aliás, se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Os nossos canais do TCC Agora Vai e do professor Ivan Claudio Guedes estão à sua inteira disposição. E vamos para mais uma dúvida, porque essa dúvida, muito provavelmente, também é a sua dúvida. E se você tiver perguntas, deixe aí nos comentários, vai ser um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho. E por favor, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, porque isso é muito importante para nós sabermos que estamos lhe ajudando. Maicon, boa noite professor, sou graduado em História e estou perdido no tema. A minha orientadora não aceitou o tema que eu propusso, estava pesquisando há algum tempo sobre o tema. É, Maicon, eu preciso de mais informações, deixa eu ver se tem mais algum comentário seu aqui, não. Cadê? Agora eu perdi todos os outros comentários, está aqui, Maicon. Maicon, eu preciso saber mais informações, qual foi o tema que você propôs, o que você propôs pesquisar. De repente, você pode pedir até uma sugestão de tema para a sua orientadora. Eu não costumo ficar sugerindo tema, porque o tema, ele é algo muito particular, né? O tema, geralmente, é algo que nos incomoda, é algo que a gente quer pesquisar, é algo que a gente quer se debruçar sobre aquilo para entender melhor o problema. Pode ser, Maicon, desculpa, pode ser que não tenha ficado claro para ela qual é o problema, tá? Pode ser que na hora que você falou sobre o tema, Ah, professora, eu quero pesquisar sobre a Idade Média. E aí ficou vago, né? Estou dando um exemplo. Ah, eu quero pesquisar sobre a história do presente. Mas aí ficou vago. Então, o ideal é que você já chegue com o tema delimitado e o problema que você vai pesquisar. Então, você é da área de história. O Talibã está aí agora, por exemplo, né? Então, quais são as mudanças sociais e econômicas que eles estão construindo neste período? E o que se compara aos períodos passados? Então, eu tenho uma pergunta. Essa pergunta, ela está ligada a um problema e aí é onde eu vou investigar, é onde eu vou pesquisar, tá? Então, claro, depende do tema que você propôs, depende do problema que você propôs, depende do método de investigação que você propôs, tá? Por exemplo, você é da área de história. Sei lá, eu vou pensar sobre o ensino de história através de uma visita a um cemitério municipal. Já pensou sobre isso? Tem vários trabalhos sobre isso, né? Então, você pega lá o cemitério, através do cemitério você tem uma série de famílias, uma série de personalidades que estão ali enterradas e, através disso, você vai recontar a história da cidade, né? Você reconta a história da cidade através daquelas pessoas que estão lá, da forma com que um foi contribuindo com a outra dentro do contexto político, social, econômico daquele lugar, né? E aí você consegue trazer uma discussão na área da história. Agora, claro, você... E tem outra questão. A área da história tem a área da licenciatura e a área do bacharelado. Você pode falar sobre aprendizagem de histórias em espaços não escolares, como museu, como cemitério, por exemplo, sobre patrimônios históricos. Então, você tem um leque gigantesco. Claro que eu precisaria saber mais sobre o seu tema, a sua proposta, e entender por que a sua orientadora não aceitou o tema. Mas, muito provavelmente, ela... Quando você apresentou o tema, pode ser que não tenha ficado claro a delimitação desse tema e o problema que seria investigado. Ok? Então, eu vou fazer um leque gigantesco aqui.